Faz, 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 jura-se Fortaleza, menina linda Quer continuar a brilhar, a crescer Fortaleza e você Fortaleza já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo Quem faz rua, casa, escola Quem faz mais pela saúde Quem lhe quer feliz de novo Você já sabe quem foi que fez Você já sabe quem é capaz Você já sabe quem foi que fez Quem é capaz Você já sabe, jura-se Faz, 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 jura-se Faz, 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 jura-se Faz, 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 jura-se Faz, 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 mais Fortaleza, menina linda Quer continuar a brilhar, a crescer Fortaleza e você Fortaleza já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo Quem faz rua, casa, escola Quem faz mais pela saúde Quem lhe quer feliz de novo Você já sabe quem foi que fez Você já sabe quem é capaz Você já sabe quem foi que fez Quem é capaz Você já sabe, jura-se Faz, 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 jura-se Faz, 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 jura-se Faz, 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 jura-se Faz, 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 mais Faz, 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 jura-se Faz, 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 jura-se Faz, 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 jura-se Faz, faz, mais Fortaleza, menina linda Quer continuar a brilhar, a crescer Fortaleza e você Fortaleza já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo Quem faz rua, casa, escola Quem faz mais pela saúde Te quer feliz de novo Você já sabe quem foi que fez Você já sabe quem é capaz Você já sabe quem foi que fez Quem é capaz Você já sabe Faz, 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 jura-se Faz, 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 jura-se Faz, 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 jura-se Faz, faz, mais Fortaleza, menina linda Quer continuar a brilhar, a crescer Fortaleza e você Fortaleza já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo Quem faz rua, casa, escola Quem faz mais pela saúde Te quer feliz de novo Fortaleza, menina linda Quer continuar a brilhar, a crescer Fortaleza e você Fortaleza já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo Quem faz rua, casa, escola Quem faz mais pela saúde Quem quer feliz de novo Você já sabe quem foi que fez Você já sabe quem é capaz Você já sabe quem é capaz Você já sabe Jura-se Faz, faz, faz Jura-se Faz, faz, faz Jura-se Faz, faz, faz Jura-se Faz, faz, mais Mais Fortaleza Menina linda Quer continuar A brilhar, a crescer Fortaleza e você Fortaleza Fortaleza Já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo O que faz bem pro seu povo Quem faz rua, casa, escola Quem faz mais pela saúde Quem quer feliz de novo Você já sabe quem foi que fez Você já sabe quem é capaz Você já sabe quem foi que fez Quem é capaz Você já sabe Jura-se Faz, faz, faz Jura-se Faz, faz, faz Jura-se Faz, faz, faz Jura-se Faz, faz, faz Faz, faz, faz Faz, faz, mais Faz, faz Fight, fight, fight A CIDADE NO BRASIL A BRILHAR, A CRESCER PORTALESA E VOCÊ PORTALESA já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo Quem faz rua, casa, escola Quem faz mais pela saúde, quem lhe quer feliz de novo Você já sabe quem foi que fez Você já sabe quem é capaz Você já sabe quem foi que fez Quem é capaz, você já sabe, juracir Faz, 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 juracir Faz, 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 juracir Faz, 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 juracir Faz, faz, mais Faz, 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 juracir Faz, 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 juracir Faz, 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 juracir Faz, faz, mais Ora se faz É só deixar Fortaleza A menina linda quer continuar A brilhar, a crescer Fortaleza e você Fortaleza já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo Quem faz rua, casa, escola Quem faz mais pela saúde Quem lhe quer feliz de novo Você já sabe quem foi que fez Você já sabe quem é capaz Você já sabe quem foi que fez Quem é capaz Você já sabe, juracir Faz, 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 juracir Faz, 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 juracir Faz, 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 juracir Faz, faz, mais Faz, 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 juracir Faz, 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 juracir Faz, 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 juracir Faz, faz, mais Faz, 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 jura sim Faz, 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 jura sim Faz, 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 jura sim Faz, 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 mais Vamo' nóis Fortaleza Menina linda quer continuar A brilhar, a crescer Fortaleza e você Você já sabe Quem foi que fez Você já sabe Quem é capaz, jura sim Faz, 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 jura sim Faz, 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 mais Fortaleza Menina linda quer continuar A brilhar, a crescer Fortaleza e você Fortaleza já sabe o que é bom O que faz bem pro teu povo Quem faz rua, casa, escola Quem faz paz pela saúde Quem lhe quer feliz de novo Você já sabe Quem foi que fez Você já sabe Quem é capaz Você já sabe Quem foi que fez Você já sabe Quem é capaz Jura sim Faz, 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 jura sim Fortaleza, menina linda, quer continuar A brilhar, a crescer, Fortaleza e você Fortaleza já sabe o que é bom, o que faz bem pro seu povo Quem faz sua casa escola, quem faz mais pela saúde Quem lhe quer feliz de novo Você já sabe quem foi que fez, você já sabe quem é capaz Você já sabe quem foi que fez, você já sabe quem é capaz Faz, 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 jura sim 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 Faz, faz, mais Faz, 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 Jura-se Faz, 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 Jura-se Faz, 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 Jura-se Faz, faz, mais E aí